Um homem de 37 anos, ele foi encontrado morto nessa quinta-feira no alto Vale do Sol, em Patinga. Isso é outra ocorrência, outra cidade e outra pessoa encontrada morta. Tá vendo? Segundo a polícia, Alexandro Gonçalves de Oliveira apresentava perfurações de arma de fogo. E quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira. É pra todo lado a violência. Agora é investigar pra saber do que se trata, né Gisele? É isso mesmo, Nico. Olha só, o autor deste homicídio ainda está sendo procurado pela polícia. E de acordo com testemunhas, né, testemunhas que presenciaram ali, estavam nas proximidades, né, mas que acabam não se identificando, relataram à polícia que um homem em uma moto se aproximou do Alexandro, de 37 anos, e efetuou um disparo. Ainda de acordo com os relatos, o homem chegou a sair da cena do crime e voltou e efetuou mais outros disparos contra a vítima que morreu no local. Olha só, na cena do crime, a polícia encontrou cápsulas de munição calibre 380 e um projétil. A mãe do Alexandro informou que alguns dias o homem o procurou, fazendo algumas ameaças, mas disse também que o filho era usuário de drogas. E então, assim, né, todo este caso será investigado pela polícia civil. Lembrando que as informações anônimas, né, elas podem ser repassadas pelo 181 do disco de denúncia ou pelo 190 da polícia militar, Nico. É, quem tiver informação, né, Gisele, são os canais que a gente sempre fala sobre eles aqui, coloca o Curió pra cantar no 181, que a pessoa pode falar tudo que viu. Há pouco a gente contou aqui de alguém que escutou, alguém comentando alguma coisa na estrada, a polícia já identificou. Então, talvez você anotou placa de carro, de moto, cor de capacete, o jeito que conversava, o jeito que andava e por aí vai, né. Tá dado o recado.